O Conselho Europeu, órgão que reúne os chefes de Estado dos países que integram a União Europeia, rejeitou nesta quarta-feira os resultados das eleições presidenciais em Belarus, vencidas pelo presidente do país desde 1994, Alexander Lukashenko. Segundo o presidente do Conselho, Charles Michel, as eleições não foram justas nem livres e não cumpriram os padrões democráticos internacionais. O órgão ainda demonstrou preocupação com a situação da antiga República Soviética e considerou inaceitável a repressão violenta contra os opositores do governo local. A União Europeia ainda prometeu impor sanções seletivas às autoridades bielorrussas sem que a população seja atingida. Nesta terça, os cidadãos de Belarus voltaram às ruas para continuar exigindo a renúncia de Lukashenko e a convocação de novas eleições.